As quatro estações do ano também têm em nossas vidas A nossa existência humana está assim dividida Com as estações do ano as nossas são parecidas Deixando em nossa lembrança cada quadra que é vivida A primavera do ano é uma estação florida Na infância também temos a primavera da vida A do ano sempre volta toda de flor revestida Só nossa querida infância jamais será repetida No verão de todo ano o calor é de verdade O verão em nossa vida é o calor da mocidade É a melhor estação cheia de felicidade Depois chega o outono a nossa maturidade Todo ano no outono a colheita é realizada O outono em nossa vida já é uma data avançada Onde tiramos proveito das aventuras realizadas Esperando o inverno prosseguimos a jornada Finalmente chega o inverno a triste realidade Ao longo de nossa vida morre também a vaidade Das estações do passado somente fica a saudade Esperando que Deus te ame para a sua eternidade